Sou amigo da gente O tempo interna te admirar Perguntei o que eu parei de pensar Seguindo o seu espaço aonde quer que vá Quando você passa eu sinto o teu cheiro Aquece o meu bar e dispara em sua casa O tempo interna te admirar Perguntei o que eu parei de pensar Seguindo o seu espaço aonde quer que vá Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Eu vejo em seus braços Um laço perfeito Me dá essa chance, meu bem Me veste de beijos Me dá essa chance, meu bem Me cobre de beijos Beijos Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chamar de meu amor Me abraça e me beija Me abraça e me beija Vem mostrar pra mim o seu calor Quando você passa, eu sinto o teu cheiro Me curte de beija Me amarça e me beija Me chamar de meu amor Faça e me beija Me ama a seu amor Percute no palo de venta O seu espaço aonde quer relar Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor O seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor Me abraça e me beija Me chama de meu amor Me abraça e deseja Vem mostrar pra mim o seu calor